Olá, investidor! Seja bem-vindo ao canal! Eu sou o Dayholder e esse é o vídeo diário de compra de ações aqui do projeto. Todos os dias eu faço um vídeo onde a gente aporta em torno de R$ 55,00 em um desses ativos dessa carteira de estudos, que é um objeto para a gente aplicar a estratégia Buy and Hold. Então aqui você acompanha como a gente operacionaliza esse estilo de investimento. Não copie essa carteira, essa carteira não é indicação. Talvez alguns ativos aqui até nem se apliquem a uma estratégia Buy and Hold no critério da maioria dos investidores. É somente uma ferramenta para a gente estudar a estratégia. E hoje a ação que está mais para trás, tendo em vista o seu objetivo aqui no portfólio, é grandene. Nós queremos ter 4% e ela está com 3,43% e chegou a hora de aportar. Eu vou conferir a execução da ordem e depois a gente acompanha alguns indicadores da empresa. O mercado foi predominantemente baixista hoje e optei por executar uma ordem com 7 ações de grandene que foram compradas a R$ 8,06. Vamos fazer o lançamento de RND3, 7 ações a R$ 8,06 cada um. Enquanto atualiza aqui a nossa planilha, vamos acompanhar alguns indicadores de grandene. O patrimônio líquido, no longo prazo, ele vem aumentando. Em contrapartida, nós vemos uma diminuição do ROI da empresa. E o lucro líquido foi bastante afetado por conta aqui do segundo trimestre de 2020. No terceiro, já tivemos um resultado voltando à média. Tivemos algumas variações também do dólar, que tem um efeito contábil. A empresa usa o mecanismo de hedge para fazer a proteção. Em relação ao preço sobre lucro, ela está bem acima da média. Por esse indicador, ela não estaria barata nesse momento. O ROI declinando. O lucro líquido dela está nos patamares de 2012 e 2013. Aí a gente vem aqui no trimestral isolado. Tem que aguardar agora o quarto trimestre. 2020 foi um ano bem atípico. E o setor industrial foi bastante prejudicado. Ela teve fábricas fechadas por muito tempo. A margem líquida deu aquela mergulhada no segundo trimestre e está retornando. Fluxo de caixa operacional da empresa teve um declínio. Nós temos um fluxo de caixa total positivo. Geração de caixa foi bastante afetada. E o caixa livre, a empresa está aí com 1.444 milhões de caixa. Uma posição segura, que está nas máximas dos últimos 3, 4 anos. Ela tem uma dívida líquida negativa. A gente viu que tem 1.444 bilhão de caixa. A dívida dela é de 109 milhões. Em 2020 teve uma situação bem fora da curva, mas ela tem uma dívida bruta aí de um trimestre, mais ou menos, de lucro líquido. A empresa está apanhando bastante. Ela está sofrendo. Ela tem o caixa, tem uma posição confortável. Mas aí cada um de vocês deve fazer a avaliação do ativo e entender se ele faz ou não sentido para a sua carteira. Passou um pouco à frente agora a grandeira e está com 3.6. Assim a gente vai fazendo os aportes diários, equilibrando a carteira, procurando de maneira geral atingir os nossos objetivos de longo prazo. Se você também tem interesse por investimentos de longo prazo, quer entender como funciona uma estratégia geradora de dividendos e de crescimento patrimonial, você pode acompanhar aqui o nosso trabalho, se inscreva no canal, dá aquele joinha do vídeo e nos vemos na próxima compra. Ações na carteira, mochila nas costas e fui embora. Um abração, pessoal!